Bom dia, boa tarde, boa noite, respeito no Youtube, ontem fevereiro do canal Fundo da Rocha decidiu encontrar essa maravilha, peça de Deus, chuva da boa aqui, sexta-feira santa em Santão do Itonema, então roda as vinheta e vamos ao vídeo Chegou a chuva forte da cidade de Santão do Itonema, meus companheiros, nessa sexta-feira santa chuva forte mesmo, as duas da manhã e aumentando mais, bença de Deus, sexta-feira santa aqui em Santão do Itonema, chegou com vontade, vou dar agora com o som da chuva e é boa a chuva, viu, a chuva é boa, fechado, sempre pra baixo tempo pra baixo, fechou, fechando tá, uma bença de Deus, chuva forte em nossa cidade hoje, sexta-feira santa olha a rua como está tá, tá, uma bença, viu mas meus companheiros estavam muito quentes aqui no Santão Santão de região, né, muito fechinho a chuva chegou, precizão, ontem choveu pouquíssimo mas hoje graças a Deus, começou o dia, está amanhecendo o dia assim, né são mais linda da manhã, está aproximando de três e o tempo fechou, fechando, né graças a Deus é uma bença bença de bezerra sem diabo, poder agora um pouco, está todo sendo os olhos novos, né e a chuva continua tem um jogo que vai mexer o dia chugando, viu sexta-feira da paixão de dois mil e vinte e quatro essa beija de beijo aqui em nossa sertão alagoando, né ontem o dia foi quente, quente com pressão ontem não, na verdade, é, esse mês de março que está terminando agora, ele foi seco teve pouquíssima chuva mas, é, provavelmente esse mês de abril que está chegando é, provavelmente vai ser melhor do que esse mês de março porque o mês de março que está um pouco fraco de fio estou vendo com o voltado dele solzinho bom, a soltão da chuva uma hora dela se você acordar com o solzinho desse tanto é bom acordar como dormir, mas como já está na parte da manhã eu acordei com o solzinho da chuva mas, é uma besta, viu está passando um pouquinho está mais fina mas, continua uma besta de Deus sexta-feira santo, outro lado, besta é muito boa e ela vem do sítio já, né ela passou do sítio está calmo olha lá, aquela parte lá está tudo calmo não está não está chuva de vento está o ventinho é, da manhã, né o vento de amanhã é, é principal já choveu bem mais forte mas, está lindo mais ali e eu não posso deixar de compartilhar com meus companheiros irmãos essa besta de Deus que Deus manda para o nosso sertão alagoano e a gente estava precisando na verdade é, muita gente tem lavoura por aí tem onde corta milho e estava precisando de chuva o meu mesmo estava, né mas, está passando mas, está vindo mais ali como vocês estão vendo né e, eu mostro que as curiosidades seja a hora que for só estamos vendo é, está chegando mais a gente estava precisando mesmo dessa besta de Deus barragem não barragem é tão cheia as barragens por essa região da gente tão cheias é, é bom porque permanece cheia, né a chuva ainda assim olha, com aquela região de areia franca ali e, é nessa época a chuva quando fecha ali aquela parte que eu mostrei de areia franca limpador de acho ela chega aqui só se estiver ventando ao contrário para não chegar mas, se não ela chega passa sempre outras horas, hein aqui por trás eu já pateava a tela mas ela hoje vem daqui de baixo sentido areia franca dos riachos cacimbinho está aumentando está aumentando e vai chover vai mexer o dia chover velho está só aproximando as três horas da manhã mas, está uma benção de Deus de Deus mesmo eu nunca mais fui no Ciclo está com oito dias eu fui lá no Ciclo vai fazer oito dias sábado hoje é sexta, né sexta-feira santa e eu vou então com vontade de ir lá mais tarde olhar como é que está mas, está uma desce essa chuva essa hora vem bastante água é aqui na parte de baixo mas, continua a chuva muito bacana mesmo uma besta de tudo uma maravilha é essa chuva de hoje eu sei que é que é santa está aumentando e o tempo ali para baixo eu falei está fechado mesmo está chegando com vontade agora está chegando mesmo e vai aumentar viu graças a Deus que é um ambiente de Deus deixa de Deus e estamos esperando mais um vídeo para o canal da roça mostrando essa maravilha tudo que seja interessante aqui nós estamos aqui em Santana Ipanema a gente estava precisando mesmo então, fiquem todos com Deus um abraço para todos e aí